Olá, sejam bem-vindos ao curso Redação ENEM, Competências, Estrutura e Estética. Aqui com vocês, professor Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 3 e nós vamos falar da competência 2. Competência 2 no ENEM diz o seguinte, você deve compreender a proposta de redação e aplicar conceito de diversas áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. Então, basicamente, a competência 2 quer saber se você consegue fazer a leitura da proposta e compreender aquilo que é para ser feito e se você consegue fazer um texto no gênero dissertativo-argumentativo. Vejamos a seguir. A proposta de redação do ENEM, eu peguei aqui para vocês como exemplo a proposta de redação do ENEM 2016 e vou ler para vocês que a própria proposta já te diz aquilo que você precisa fazer, criatura. Então, o que acontece? Quando você ignora a leitura da proposta de redação, seja do ENEM ou seja de qualquer texto que você vai ter que fazer uma redação, você já está errado. Por quê? Porque você não está observando aquilo que a banca examinadora, aquilo que o seu corretor quer que você faça. E se você não sabe para qual caminho ir, qualquer caminho serve, né? Então, o que eu aconselho a você? Você precisa compreender aquilo que está te pedindo para você fazer e você deve, no máximo da sua limitação, no máximo da sua capacidade, fazer exatamente aquilo que está te pedindo para fazer. Se você consegue fazer isso, você vai bem, ok? Então, vamos fazer a leitura aqui da proposta de redação para a gente ir pontuando o que você precisa fazer na redação, ok? Proposta de redação ENEM 2016 diz o seguinte. A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Caminhos para combater o racismo no Brasil, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista, ok? Então, a leitura é isso. O que eles querem que vocês façam? De cara, né? A partir da leitura dos textos motivadores. O ENEM vai te fornecer textos, uma coletânea de textos, que via de regra estabelece pontos positivos e pontos negativos sobre o mesmo assunto, para te situar, para contextualizar aquele assunto. E ele espera que você leia os textos motivadores para você se situar e você pensar naquilo que você vai fazer. Ele diz também que você deve usar os seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Ou seja, você pode e deve, a partir daquele tema colocado para você, apontar aquilo que você, que não está nos textos motivadores, mas que você conhece no seu mundo real. Então, você pode fazer analogias, sim, pode levar o seu conhecimento de mundo para dentro da redação, porque isso é o que eles esperam. Depois, o que eles deixam claro aqui para você? Redige um texto na modalidade dissertativo-argumentativo. É para fazer dissertativo-expositivo? É para fazer receita culinária? É para fazer editorial? Não, não, não. É dissertativo-argumentativo, obedeça. Se você não sabe como faz isso, procure saber. Se o que eu coloquei para vocês nas próximas aulas aqui, que estão lá nos próximos slides, não for suficiente, debruce-se em cima disso aqui até você compreender como é para ser feito. Minha dica, minha sugestão e quase que uma intimação pelo tom que eu estou falando. Ok, vamos seguir. Qual é a próxima regra, a próxima dica, o próximo ponto que eles enfatizam que você deve fazer? Todo esse texto deve ser feito na modalidade escrita formal. Se você comete erros de informalidade, você vai ser penalizado, porque está claro na proposta que tem que ser língua culta escrita formal, ok? Da língua portuguesa. Outra coisa que aí eles falam para você, eles te dão um tema. Sobre o tema, caminhos para combater o racismo no Brasil. Você não pode falar de outra coisa que não seja isso. Você está pedindo para você falar de abacaxi? E não vá me falar de bananas, ninguém quer saber de bananas naquele momento, apenas de abacaxi, ok? Então, muito, muito cuidado com o tema dado, porque se você fugir disso aqui, você também vai ser penalizado. Quizás, se não será, a sua prova não será anulada, porque fugir do tema totalmente é zero, ok? E aí, com o Enem, você aprende na vida que não basta criticar. Você não tem que, na vida, só criticar as coisas. Você precisa apresentar uma proposta de intervenção, tá? E essa proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos. Então, nada de coisas drásticas, nada de matar, envenenar, enforcar, arrastar em praça pública, não pode fazer isso, tá? Você precisa fazer uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É dar uma possível solução para aquele problema apresentado de maneira que respeite os seres humanos, tá? Que não seja vexatório, que não seja extremista, por assim dizer, ok? E vocês serão avaliados quanto a sua capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa os argumentos para a defesa do seu ponto de vista. Certinho? Então, é extremamente necessário fazer a leitura da proposta. Por quê? Porque essa competência aqui, a competência 2, ela quer exclusivamente que você saiba fazer a leitura e ver se você compreendeu, e saiba também usar o texto dissertativo argumentativo. Vamos seguir? O texto dissertativo argumentativo. Então, vamos aqui ver se a gente consegue ver como que é feito isso, se consegue dar uma clareada para vocês. Eu não tenho a menor pretensão de sanar todas as suas dúvidas, porque isso seria humanamente impossível numa aula de 7, 8 a 10 minutos. Mas, o texto dissertativo argumentativo, ele tem um formato base, tá? Que é de toda a redação, que é apresentar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você não pode contar uma história e parar no meio, sem apresentar um final para ela. É como se você estivesse contando um acidente de carro, estava ali na rua, aconteceu um acidente de carro, morreram dois e... E o quê? O que mais que aconteceu? Qual foi o desfecho disso, ok? Então, isso aqui é bastante batido, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas introdução você apresenta o texto. Desenvolvimento, você fala mais a respeito do texto e você fala para a gente também como que terminou essa história, ok? Vamos seguir aqui para a gente ver um pouquinho da estrutura dissertativa argumentativa e ver como que é essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu prometo fazer um curso para vocês mais aprofundado a respeito disso, mas o que temos para hoje, para agora, é o seguinte. Na introdução, você vai colocar a tese. E o que é uma tese? Uma tese nada mais é que a apresentação do seu ponto de vista sobre aquele problema apresentado. Então, vamos supor que o Enem fale sobre aborto. De cara, a hora que você ver o termo aborto, você vai saber, porque dentro de você, dentro do seu conhecimento de mundo, você já construiu uma ideia de que se você é contra ou a favor. Normalmente, a gente é contra ou a favor. Ou então, a gente é meio termo, em cima do muro. A gente já é, se dependesse disso e se acontecesse isso, talvez eu cairia mais para um lado e mais para o outro. Você precisa ser capaz de colocar de forma escrita, clara e objetiva, esse seu ponto de vista. Isso é a tese. E isso você já começa fazendo na introdução. Ok? E aí, no desenvolvimento, o que você vai fazer? Você vai desenvolver aquilo ali que você já se posicionou, sendo a favor ou contra. E você vai desenvolver isso aqui. E se existe uma tese, existe uma antitese. O que é uma antitese? É uma visão contrária. Se você é a favor, tem pessoas que são contra. Se você é contra, tem pessoas que são a favor. Então, aqui no desenvolvimento, você deve fazer uma discussão, é claro que privilegiando e tentando deixar claro o seu ponto de vista, sobre esses argumentos, tá? Sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Ok? E na conclusão? Na conclusão, você vai fazer uma proposta de intervenção. Você vai dizer, olha, eu sou a favor por isso e por isso e por isso. E se fizessem isso e isso e isso, mais pessoas iam aderir a isso e não haveria uma polêmica tão grande. E nós vamos ver na última aula que você precisa saber quem, como, quando, onde e por que, né? Quem é que vai fazer isso que você está planejando, que você está propondo. Ok? Então, proposta de intervenção é isso. Então, de novo, você precisa ter um ponto de vista na sua introdução. Você precisa apresentar a sua tese, que nada mais é que o seu ponto de vista sobre o problema dado. Você precisa fazer um desenvolvimento considerando as antiteses, ou seja, os argumentos contrários daquilo ali, para poder dar uma equilibrada e para mostrar que você é equilibrado, que você consegue comparar e saber que existem os dois lados da mesma questão. E no final da conclusão, último parágrafo, você faz um desenvolvimento de uma sugestão daquilo que você acha que, dentro do seu ponto de vista, se acontecesse, se o governo fizesse, se a mídia, se as escolas, se os professores, se os pais, se todo mundo fizesse, haveria uma mudança. Certo? E aí, nós vamos seguir dizendo para vocês o seguinte. Existem tipos de argumentos que vocês precisam estudar, que podem ser argumentos que devem ser, né? Que você deve colocar lá, devem ser, de fato, comprovados, de conhecimentos consensuais, ou seja, aquilo que a maioria da população consegue fazer. Você pode usar dados estatísticos, você pode fazer referências a pesquisas e a estudos, você pode usar citações de autores renomados, você pode usar depoimentos de personalidades renomadas, você pode fazer alusões históricas, tá? Dizer desde quando isso acontece na história, e você pode também usar fatores sociais, culturais e econômicos para poder defender seu ponto de vista. É claro que, só dizer isso aqui para vocês, eu sei que não basta. É preciso aprofundar e saber como fazer cada um disso aqui para ver o que é mais simples para você fazer e para dar certo na hora da prova. O texto dissertativo argumentativo. Então, para melhor exemplificar as etapas necessárias, eu resolvi falar um pouquinho mais, tá? E aí, é o seguinte, todo texto dissertativo argumentativo e a prova do ENEM, ele vai te dar um problema, tá? E aí, a princípio, o que você faz? Pensa no problema e nos fatos que você pretende falar sobre, né? Na sua tese, na ideia central desse texto que foi te colocado. Você, então, a partir disso, vai dar a sua opinião pessoal sobre o tema e vai reforçar com uma argumentação que você achar importante, ok? Depois, os seus argumentos. Os seus argumentos só serão importantes, né? Se você souber fazer uma organização clara da sua exposição e se você usar exemplos, né, que vão assegurar a validade da sua opinião e você precisa justificar isso, seja por meio de dados estatísticos, seja por meio de pesquisas ou qualquer outro tipo de argumento que a gente viu no slide anterior. Passando disso, você vai para a conclusão e a conclusão nós já vimos que é uma proposta de intervenção no qual você busca solucionar o problema exposto, tá? Então, assim, é interessante você apresentar uma síntese da discussão, retomando lá a tese. E, além disso, que você consiga propor uma solução para o problema e, se tiver tempo, né, ainda fazer as suas considerações finais, porque 30 linhas, quando você sabe fazer uma redação, é pouca coisa, tá? A pontuação. A pontuação aqui vai, os pontos avaliados, é a compreensão da proposta, saber se você conseguiu fazer isso, ver se você consegue associar conhecimentos de outras áreas, como literatura, biologia, cinema, isso você faz por meio das citações, e saber se o aluno sabe a estrutura do texto dissertativo argumentativo. A pontuação é zero, se você não consegue fazer isso, 40 pontos, se o seu texto for precário, 80 se for insuficiente, 120, mediano, bom, 160, e se você for ótimo, você ganha 200 pontos, ok? Isso aqui não é tão complicado fazer. Eu acho a primeira parte da competência um pouco mais complexa. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me sigam na Academia CSL Cássio, avalie, compartilhe, e até a próxima aula. Bye, bye!